4 vezes 25 4 vezes 25 É com ele Eu só tinha Hã... Quais vezes? Duzentos e vinte Ah é? Não? Em defesa de todas as favelas do meu Brasil Aqui fala o seu embaixador E a gente foca mais a menina Até porque a menina A gente acredita que a menina vai ser mocinha e mulher E ela precisa já aprender como liderar Não só a casa, mas a vida Educação é a construção de um futuro brilhante Porque só com ela nós conseguimos vencer o que é impossível hoje para essas crianças Em defesa de todas as favelas do meu Brasil Aqui fala o seu embaixador